Encerrou sua participação aqui na Voz de Ouro, no concurso a Voz de Ouro. Isaías participou da primeira edição do concurso a Voz de Ouro, que essa semana, viu Isaías, chega a sua reta final. Só são quatro competidores agora. E o Isaías, naquela primeira edição, acho que você, ele foi bem longe. Cantou o que o Isaías, não é? Cantava sempre pagode. Sempre samba pagode. Mas sempre trazia as músicas e dava uma roupagem. Cantou o Roberto Carlos em pagode. Cantou a música da Rosana, também em pagode. Rosana é uma verdadeira mistura, né? Verdade. E aí você mandou a banda que ficou, uma banda que tem mais ou menos agora já há um ano. Um ano e quatro meses, né? Por aí. Como é que estão aí os shows? Graças a Deus, tá dando tudo certo, a agenda é lotadíssima. A agenda é lotadíssima, muito bom. Tô vendo que vocês... Pois não, continua. E hoje, posso falar da agenda? Claro. Pode falar. Hoje, cadê meu computador aqui? Lá no sítio Uruguai. Hoje nós vamos estar no sítio Uruguai, com você, né? E logo depois, bora, bora. Manda um abração pro Tiago. Logo depois, daquele jeito, mandar um abração pro Marcelo, né? O Marcelo. E o Maurinho Nota 10 também, a organização. E aí, a agenda tá legal. A banda tá afinadíssima, pouco tempo. Já tem composições próprias. E aí, já tá pensando em gravar um CDzinho, já? Logo, logo. Quero gravar o DVD. DVD, já. A participação de Lili Araújo. E outras pessoas também, que aqui no Piauí tem vários cantores. Ah, quer pegar carona já nos famosos, né? Você acha que eu vou perder? Você acha que eu vou perder essa carona? Tá certo, Zair. Então, Zair, é um prazer ter você aqui, tá bom? Vamos ouvir mais um, o telefone de contato do Zair. Telefone de contato. Coloca na nossa telinha aí. Mistura Brasileira. Deixa eu ver se eu enxergo daqui, hein? 8838 8620 9991 2762. É o telefone do sucesso, parece ali, né? É, do sucesso. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma. Vamos lá. Mistura Brasileira. Vamos cantar a mistura. Essa menina quando vem pro samba Vem pra falar, vem Vem pra quebrar De mim sai de blusinha branca Essa menina quando vem pro samba Ela vem doidinha pra me dar moral Vai usando seu poder de sedução Vai descendo até o chão de um jeito sensual Menina, se liga aí Que pra chamar minha atenção Você vai ter que gritar Eu vi você, Lili Quem tá curtindo a mistura, dá um grito Quem tá curtindo a mistura Vou ensinar o passeio aqui pra vocês Que estão em casa assim, ó Subiu, desceu, rebolou, mexeu Subiu, desceu, rebolou, mexeu Subiu, desceu, rebolou, mexeu Subiu, desceu, rebolou, mexeu We could have had it all in the sky Bora, Adele! Adele com a mistura é bom demais! Simbora! You have my heart and soul You have my heart and you've hated Not a fault of the beat E aí? Essa menina quando vem pro samba Vem pra lá, vem Vem, filme, eu, filme, eu sambando aqui, olha ali, ó Diminha, sá, de blusinha branca Essa menina quando vem pro samba Ela vem doidinha pra me dar moral Vai usando seu poder de sedução Vai descendo até o chão de um jeito sensual Não pode Menina, se liga, ê Vem pra chamar minha atenção Você vai ter que gritar Bora, mistura! Quem tá curtindo a mistura, dá um grito Uh! Quem tá curtindo a mistura Bora fazer o passinho, todo mundo assim Vem! Subiu, desceu, rebolou, mexeu Subiu, desceu, rebolou, mexeu Subiu, desceu, rebolou, mexeu Subiu, desceu, rebolou, mexeu Bora, mistura! Scars of your love remind me of They keep me thinking that we almost had it all The scars of your love, they leave me A mulher tem que mistura que tem a casa é verdes Alô, mamãe, não brilho We could've had it all O Patrinho Gilmã 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 Spare-t-lhe The